Ovos da Páscoa Bem-vindo a um como. Eu sou o Patrick e neste vídeo vou-lhe ensinar a pintar ovos da páscoa com corante alimentar. Vamos nisso? Para este projeto vai precisar de um suporte para colocar a tinta, outro suporte para pintar o ovo, como este aqui, um pincel, ovos, corantes alimentares e por fim vinagre. A primeira coisa que vai querer fazer é então colocar umas luvas de latex sobre as mãos para não ficar com as mãos tingidas com o corante alimentar. Pegue agora então no recipiente onde vai colocar a tinta para pintar o ovo da páscoa. Mas antes de colocar o corante alimentar vai ter que colocar vinagre. Neste caso vou colocar então em 3 decílios diferentes o vinagre branco para as 3 cores diferentes de corante alimentar que eu vou usar. Agora sim, com cuidado, vamos então colocar os corantes alimentares dentro do recipiente. Para o passo seguinte vai então necessitar de um suporte igual a este aqui para pintar o seu ovo. Se ele não sabe como fazer um suporte igual a este aqui, pode clicar aqui no nosso vídeo e ver então passo a passo como pode criar um igualzinho a que nós vamos utilizar neste tutorial. Como vê, pode colocar então o ovo em cima do suporte e ele fica bem encaixado. Agora, com a ajuda de um pincel, vamos estudar então a tinta e o vinagre para de seguida poder então colorir o seu ovo da páscoa. Basta então ir aplicando a tinta. Enquanto está a pintar, vá girando então o suporte para pintar o ovo e vai então colorindo o ovo inteiro desta forma assim. Agora só tem que deixar o ovo secar um pouco. Pode, por exemplo, o conjunto de um secador passar por cima para a secagem ser muito mais rápida. Depois do ovo ter secado um pouco, vamos então virá-lo e pintar a parte contrária do ovo da mesma forma que pintamos anteriormente. Pegue-na no pincel e com algumas conceladas vá então cobrindo a área da casca do ovo. Agora pode outra vez utilizar o secador e secar bem o ovo. E pronto, como vê, terminamos aqui a pintura do nosso ovo. A parte mais engraçada de pintar o ovo com esta técnica é que ele fica com uns efeitos bem divertidos na casca. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de subscrever ao nosso canal, visitar-nos em umcomo.com.br e veja também os nossos vídeos anteriores. Obrigado e até uma próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto